Caiu, não sei porquê. Eu sou o Marcos Paulo e esse é o canal Timba, Uba, Drone e Vídeo. Eu vim hoje jaguar as plantas aqui. Enchi uns baldes aí pro pai. E trouxe o telo. Seis horas da manhã. Tá um pouco de vento, apesar de ser cedo. E só no modo esporte mesmo. Agora, você tá acostumado a me ver bater com o telo, né? Só que dessa vez, ele simplesmente despencou. Tava lá em cima e deu um erro desconhecido 74. Tava lá, deu um branco nele, ele rodou o pior e chão. Voou ainda a proteção daquela, a bateria saiu. Mas eu já coloquei ele pra voar e tudo ok com ele. Mas, sinceramente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois eu vou pesquisar pra ver direitinho o que é que pode ter acontecido. Eu tinha chegado ao limite dos 30 metros de altura e baixei um pouquinho, só isso. E mesmo assim, mas pelo menos tá funcionando direitinho. Senão ia ter que esperar aí algum, um bom tempo pra repor ele, né? Isso acontece. Agora, eu fico pensando o seguinte. Vê se quando eu comento isso. Olha, é um telo. E se fosse um Mavic, um Spark, um Fimi, um Zino? Qual que é um desses aí um pouquinho mais caro? É complicado. É por isso que o pessoal tem que pensar muito bem, o pessoal que trabalha profissionalmente, quanto é que ele vai cobrar por hora voada. Porque ele já pensou no primeiro serviço que você vai fazer com um drone de 10 mil reais, ele despenca, ele vai mais do que 30 metros, né? E se espatifa, ou cai no mar, ou seja lá o que for, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo assim, olha, na minha opinião, o melhor drone pra você aprender a pilotar inicial assim, é o telo. Eu sei que tem outros baratinhos também aí, talvez na mesma faixa de preço. Mas assim, na minha opinião, e veja, é a opinião de quem só tá no primeiro drone ainda. Mas, pelo que eu vejo o pessoal comentar, e antes de comprar eu pesquisei muito, eu acho que se você, mesmo que você já tenha um outro aí, mas compra um telo, é bonzinho demais. Um grande abraço. Fica aí com o vídeo. Veja como é que foi o negócio. Um abraço. Tchau. 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 Caiu, não sei porquê. Caiu, não sei porquê. Caiu, não sei porquê. Caiu, não sei porquê. está tudo normal é isso na escada vamos pousar ali na leite na escada 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 na escada